Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje o cantor Biel postou nas suas redes sociais um vídeo que ele está mudando o seu visual o cantor Biel mudou o visual e quis compartilhar com seus fãs e é lógico que aqui no canal no BRB você fica atualizada de tudo que está acontecendo no mundo dos famosos e no mundo do cantor Biel e Thais, o casal mais querido do Brasil, não é mesmo? então antes de tudo eu quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha que é muito importante se você gostou do vídeo se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos assistir o vídeo o vídeo